Bom pessoal, vamos para o primeiríssimo de todos vinho com tolê. Momento que eu abro a garrafa de vinho, chamo um convidado muito especial e a gente junto com essa garrafa de vinho descobre aí os mistérios, os segredos, as ideias que levaram essa pessoa para frente e fizeram chegar onde ela está. Bom, hoje eu estou com nada menos, nada mais do que o grande Nicolas Santos. Nicolas, que além de ser tetra, que é um dia mundial, descuidou minha boleta, além de ser pai, ser também um empresário, é um nerd amigo meu de longa data. Então, Nicolas, estou muito feliz de estar aqui comigo para tomar esse guinho, a gente bater esse papo e vamos lá, né? Bom, obrigado pelo convite e vamos falar de grupo. É isso, é isso. Bom, Nicolas, para a gente começar, a gente começar com o vinho, né? Boa hora, né? Um abrigo vinho que já passou de meio dia, né? Então, se você está assistindo aí de manhã, pessoal, saiba que já passou do meio dia, então está na hora já do vinho, tá? Eu vou abrir hoje um miyakaia, que é um presente muito especial do meu primo, Pierre, então, e obrigado que ele serviu muito aqui para esse nosso primeiro episódio muito especial. E além disso, é um vinho que eu nunca tomei, então a gente vai experimentar junto esse primeiro. É o vinho chileno e vamos descobrir como que ele é aí, diria, chato. Fechado? Para lembrar também os velhos tempos de... Muito vinho, né, Jinx? Isso aí. Mas, falando sobre isso, assim, a gente até brinca, né? Até ouvi muitas vezes a gente brincando sobre isso, que o vinho, ele fica melhor com o tempo. E você foi a mesma coisa, né? Na realidade, contando um pouquinho, assim, da história, né? Então, eu comecei a nadar, por exemplo, esse que o meu pai, meu pai tem uma escola de mergulho no interior de São Paulo. Aham. É. Não tem mar lá, mas... Então, ele veio com uma história muito longa aí, da marinha e tudo mais. Então, desde muito cedo, o grande objetivo ali na família era que todo mundo se virasse na água, né? Então, eu fiz multa, fiz futebol, fiz tênis, eu fiz piso quando era muito novo também. Então, desde esse período todo, a maior dificuldade, assim, que eu entendia que pensando em liberdade, seria aprender a nadar sozinho, né? De nada. Então, eu falei, bom, em nenhum momento, é uma cobrança de ser um nadador profissional, de ser campeão, de seguir a carreira. Mas eu falei, cara, se você se virar na água, isso daí pra mim já... E como era muito quente, é muito quente a cidade, né? Então, em Ribeirão, chega fazendo em 43 reais lá, também. E aí, foi um esporte que, de fato, eu me encontrei ali, fiz milhões de amigos, me identifiquei demais com o esporte. E fui entendendo que a verdadeira essência do esporte ali, né? Através dos valores, eu fui descobrindo o esporte. Enfim, começou aí a história toda, né? Então, desde aquele início da minha carreira, minha vida já foi pautada em alta performance. Sim. Então, de metropracia, não tinha nenhuma... Ah, isso aqui é filho de não sei o que... Exatamente. Porque, ó, vai ficar nessa raiva, ó, você tinha que nadar bem e você tinha que se virar ao auxílio. Então, são valores que foram criados desde lá atrás, que hoje eu vejo meu filho. Meu filho, ele não tá nadando com frequência, ele foi pro futebol. Certo. O futebol, eu gosto também bastante, porque ele lida muito com frustração também, né? Ela tá sendo totalmente individual ali, né? Você fica com a cara na água, fica treinando, fica sozinho. Se você tá alguma coisa errada com você, você tá... É você e a água ali, né? Mas futebol, não. Tem aquele momento dele, agora não é só vez, é no time pad. Então, eu tô gostando, principalmente, pra interação que ele... Que ele tá vivendo hoje no futebol. Mas já, já, ele... Já vai pra natação, a gente consegue. Diz que vai voltar pra natação. Mas essa é uma introdução, assim, da minha história. E a partir daí, eu comecei, de fato, a colocar mais energia, né? Nos treinos, assim. E comecei a me destacar nas categorias de base, né? Até momentos que eu falei, bom, a cidade já não dá mais. Não tinha patrocínio. Era um investimento que meu pai fazia desde muito cedo, né? Assim como todos os atletas, né? Exato. E aí, eu decidi sair de Ribeirão. Fui treinar no Rio de Janeiro. Que é um clube do Rio de Janeiro. E no primeiro lado, eu treinando esse clube, já fui campeão brasileiro absoluto. E aí, foi um start, né? Foi um start de tudo. Foi um ponto de inflexão pra falar, realmente, é isso que eu quero fazer na vida. Legal demais. Então, só voltando ao Basterior, eu quero ser mais a sua infância. Porque, pra mim, né? Eu também fui atleta, mas a minha infância, ela não foi extremamente perfeita no quesito de, nossa, eu sou atleta, eu vou treinar, eu tenho a consciência disso. Pra mim, foi uma coisa meio... Ah, comecei brincando e fui vendo o que dava, né? Mas sempre, também tinha uma coisa que foi sempre criada pelos meus pais. Então, sempre me apoiando muito, também, nesse quesito disso. Você tem que se ligar na água. Sim. É melhor coisa que você tem que fazer. E como foi, com quantos anos que você percebeu que você está fazendo uma coisa mais séria, isso ainda vai infância, ou você não percebeu na infância isso. E um gringo também é slow. Sistema. Primeiro, um gringo, é verdadeiro. É verdade. É verdade. Eu acredito que foi por volta dos 12 anos, mais ou menos, que eu comecei a entender, participar de algumas instituições da região, projetos de nadar, que antigamente a primeira medalha que eu tive foi uma fã, não era, nem existe isso hoje, é um paninho assim, né? Então, eu nadava provas de costas, borboleta e crau. A única prova que eu não nadava era peito, uma época. Até hoje eu não nadava, não. Não me dou bem com a... Ah, deixa pro João, deixa pro pessoal, pro Thalik, que eles, aí não vai. Aí, eu comecei a treinar e, óbvio, é uma interação muito grande, assim, com vários amigos. Fogar futebol, jogar basquete, depois já treino. Hoje eu não preciso fazer mais isso, né? Fazer vários esportes. Fazer tudo que tiver, tudo que tinha, ainda chegava em casa e ainda brincava. Então, é uma descoberta, assim, né? De todos os esportes. Mas, não houve uma cobrança, assim, dos meus pais, da minha mãe, o meu pai, ele só falava... Em muitos momentos, era muito chato, assim, falava, ah, mas a rotina, meus amigos estão viajados, meus amigos estão no clube, aí eu tinha que treinar. E aí, meu pai falava, não leva a tal a sério agora, né? Porque era um momento de não ter aquela cobrança, de ter que nadar, ter que ver o campeão. E foi sendo uma coisa muito natural e eu me dedifiquei muito com a piscina, né? Certo. E aí, meu pai falava, na época, ah, vocês podem fazer futebol, o que vocês quiserem, mas pode deixar de estudar. Eu falei, beleza? Então, eu estudava, só que minha vida já era muito organizada e já tinha uma rotina desde muito cedo, né? Mas não tinha uma dieta, tinha brax, hoje a gente vê vários atletas mais novos, assim, eu tenho nutricionista, já tenho acompanhamento. Mas isso é outra, né? Isso é outra, é a evolução, né? De tecnologia, dos métodos de treinamento, também são osso. E aí, eu fui cada vez mais treinando, me identificando com o esporte, até que eu tive uma lesão no ombro, eu tive uma lesão no super espinhoso. E aí, comecei a fazer fisioterapia, tentar entender um pouco melhor, isso aí eu já estava por volta dos 16 anos, mais ou menos. E aí, comecei a compreender mais a área de fisioterapia, né? E nessa época, né, você já estava tendo sério, dos seus 12, você falou, até os 16, já era um esporte mais sério que você estava fazendo. E nesse momento, você teve esse baque, assim, você consegue perguntar os meus baques que você teve, assim, com um todo, os meus percalços, ou você não sentiu ainda muito isso? Até porque não é uma coisa tão profissional. Não, nessa época eu não senti nada, assim, e era uma coisa muito livre, assim, eu falei, cara, não quer ir para a natação, hoje não vai. Mas a ideia do meu pai naquela época era que a gente não deixasse de praticar, mas não tinha aquela obrigação de ter que treinar, ah, hoje é sábado, então não precisa ir, a gente está indo viajar, é uma coisa mais leve, assim, né? E não era tão profissional como eu vejo outros os ladradores mais lá aos olhos. E aí, a partir do momento que eu tive uma lesão no ombro, eu comecei a me interessar pela fisioterapia. Você tem um promotor de 17, 18, eu fui começando a entender melhor, e aí é o momento de fazer a faculdade, de prestar. Naquela época, eu estava no isolador dentro de fazer medicina ou fisioterapia. E aí eu falei, cara, se eu fizer medicina, eu vou conseguir treinar mais, né? E aí eu escolhi a fisioterapia porque, através da fisioterapia, que eu tive uma lesão, eu vi o qual era importante para mim, para ter conhecimento, para aplicar em mim. Em algum momento eu pensei, eu quero ser fisioterapeuta, eu quero atuar. A gente tinha tanta noção, assim, né? A gente via que era legal as pessoas andando de banco, assim, era muito certo. Nesse tipo, mas as matérias, né, que eu fui entendendo que tinham na fisioterapia, poderiam me contribuir como um atleta, né? Com certeza. E a partir do momento que eu comecei a identificar isso, comecei a fazer a faculdade, eu comecei a perceber que o que estava me dando lesão era dificuldade técnica, e não era uma lesão, sei lá, de machuquei, alguma coisa um pouco mais agressiva, assim, naquela época. E sim, porque eu estava fazendo um gesto, um outro errado. E aí eu já consegui ter essa percepção para corrigir isso daí. Eu estava botando braço muito inteiramente, já comecei a mudar a técnica e já melhorou muito rápido. Isso é interessante, porque assim, sua prova, que eu escolhi a boleta, ela estava sendo extremamente técnica. Sim. Qualquer coisinha que você muda, já mudou tudo, né? E isso começou já a fazer com que você visse o que estava acontecendo por trás. É já uma introdução, assim, de percepção e um autoconhecimento muito primário, assim, né? É, já acontecia nessa época, assim, e de identificar, né? Hoje, eu até falo para as pessoas, para o atleta falar, eu estou morrendo de dor, e falo, mas assistindo dor aonde? Ah, dor aqui, falo, cara. Eu consigo identificar se é uma lesão, uma lesão muscular, sabe? E até hoje eu vejo que existe uma dificuldade nisso, né? Então, já começou essa, essa, essa parceria, assim, com a professora do terapeza, a causa, né? Mas naquele momento era muito bom, ganhava nada, com a natação, estava fazendo uma faculdade, já conseguindo bolsa de estudo, propostas dos resultados, morava na casa do meu pai. E, e, e é uma loucura, né? Porque a faculdade era integral também, então, eu treinava de madrugada, das 5 até umas 6 e meia da manhã, ia para a faculdade, e aí treinar, malhar, olha que dá aula, sei lá, meio-dia, uma e-meia, aí, sei lá, tinha aula de aula, tomia quatro aulas seguidas, nossa, não é, 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 não é. Pois ao almoço, é aquela, é, que é uma matéria extremamente densa, sim, totalmente. E aí eu fui cada vez mais, foi apaixonado pela profissão também, depois eu fui no editor de atoria, enfim, fiz pós-graduação e terapia manual, fiz bastante coisa, ligado à área, assim, né? E nessa época, você tinha, então, 17. É, 17, 18, 18, 18, 18. Você tinha que pagar de entrar na faculdade? Como foi, isso eu lembro certinho comigo, assim, que pra mim era muito claro, eu abdicar de algumas coisas ou seja, abrir mão você começa já a entender como fazer decisões ou seja, vou deixar de sair comigo pela sexta-feira, eu tenho treino cinco anos isso aí foi minha vida inteira exatamente, e é interessante que eu vejo às vezes hoje em dia a dificuldade das pessoas mais jovens de entender isso de abdicar desde cedo então a coisa que no meu caso a minha história que foi muito grata ao esporte foi exatamente, é fazer com que eu entendesse que algumas coisas, eu vou ter momento de fazer, as coisas tem que abrir mão pra conquistar coisas maiores, que são os estilos o ponto foi esse período que eu imagino que a gente começa dos 14 até uns 20 anos, porque é esse período que a gente está mais ativo poxa, a galera está indo pra festa, não sei o que e a gente querendo não fica mais trancado e tem que ter uma desfila maior né, eu quero dizer isso bem novo assim, eu não tive tanto problema eu praticamente passava o dia no clube exato e fim de semana eu ficava com os meus pais a gente ia pra praia, eu parecia a casa em Guatimba na época a gente ia muito muitos finais de semana pra praia então era uma coisa muito mais familiar ali, né mas a partir do momento que eu comecei a conhecer muitas pessoas na faculdade começou a dar vontade de sair fim de semana aliás, durante a semana as pessoas saiam e eu falei, não, não posso se eu tenho treinamento é cedo e virava uma loucura se eu saísse, tinha que treinar e a faculdade integral é impossível, não dava eventualmente eu saia com os amigos e tal mas depois eu pagava o preço no dia seguinte, né mas eu acredito que foi por volta dos 16, 17 anos assim até meus 19 anos e aí eu fui treinar fora eu saí de Ribeirão e fui treinar no Rio de Janeiro e aí cheguei lá e eu saí de faculdade de novo e cheguei você tem aonde lá? eu treinei o Flamengo lá no Rio lá no Flamengo e aí aquela docina feia, né? é a vista do do Cris é do Cris não é que é que é? é mas ela é boa é ah, ela é boa ah, tá certo exato eu morava no Rio é que do lado então na sala hoje eu tava no clube e tinha a faculdade que eu estudei lá também era bem próxima também fazia fisioterapia lá também fui no Rio de Janeiro de Natal ali ela também então foi cada vez se encaixando lá mas aí eu já tinha virado profissional nesse momento que eu já recebia do clube então eu já tinha mais responsabilidade ali já tinha uma rotina diferente pra seguir tinha outros atletas que eram referentes naquela época que eram atletas ruins lá que inclusive moravam comigo né então eu comecei a identificar pontos ali de sucesso de outras pessoas e eu sempre fui muito curioso e muito observador assim e aí eu fui cada vez mais entendendo como que era de fato essa vida de atleta né vários atletas filhos de outras cidades pra morar é né próximo ao clube com o Dietrich com o Lula ali treinar pros Jogos Unidos treinar pra mundial que seja campeonato de categoria e aí nesse momento que eu falei bom é isso aí não é isso que eu quero eu vou eu vou seguir a carreira então a faculdade foi cada vez mais é eu tinha momentos que eu precisei trancar a faculdade eu fui treinar fora também treino nos Estados Unidos treino na Argentina é então demorou acho que a faculdade eu demorei cinco anos e meio pra terminar que era uma faculdade de quatro anos é quatro anos então demorou um pouquinho mais fechar a tranqueia foi pro Lula por seis meses e aí a vida foi rolando foi acontecendo de forma automática né e muito mais energia eu tinha colocado de fato nos treinos e nessa época então eu entendo que quando você foi pro Rio você começou a entender o que que era alta performance de fato sim que eu comecei a entender que pra pra me destacar né da média das pessoas medianas eu teria que entregar mais inclusive não só que me impediu entregar mais e me destacar e então várias atitudes conhecimento que eu comecei a adquirir objetivos futuros entender naquela época nem tanto mas de uma forma um pouco mais devagar eu fui entendendo que eu precisava que eu precisava dormir que eu precisava me alimentar bem que eu precisava se eu tivesse em momentos que eu comecei a utilizar suplementos quais suplementos eu teria de usar que laboratórios eram mais 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 confiáveis isso é uma eu passo a santa planta que tem que ter também então é uma uma jornada de quase 30 anos aí né falando de tudo isso é muita coisa que eu tive aprendendo ao longo desse da minha carreira entendeu eu imagino imagino porque eu lembro bem assim pegando o começo da da minha treinatória como atleta para pegar o atleta também a gente começa a entender exatamente peso da decisão o que é você avindicar em algumas coisas e eu também lembro muito bem que eu fazia muitas visualizações da figurinha de fato como que era esse processo de você tinha isso como que você fazia para desenhar um objetivo e tornar ele realidade nessa época exatamente eu fazia visualização e como eu falei eu era muito observador então eu chegava na competição eu tinha blusa referências naquela época que eram nadadores que a gente conhecia o Salom Boas e o Fernando Scherner ah é naquela época era que 90 tinha 20 anos 2000 2000 2000 ou 2003 ali acho 2001 que eu comecei a ter mais contato com eles em competições mesmo que era época que eles estavam bem mal a gente ainda acabou de voltar de uma olimpíada isso aí eu comecei cada vez mais a reparar eles em competição que era o único momento que eu tinha contato hoje em dia a gente pega o telefone e manda uma mensagem para quem você quiser a pessoa responde isso acontece comigo naquela época eu não tinha acesso a eles então eu ficava observando eles a atitude deles como que eles chegavam na piscina e colocavam no mochila deles um olhar para a piscina o Gustavo ia lá na frente do bloco ficava olhando a piscina aí eu fui sem entender que cara que esses casos estão fazendo que era exatamente visualização entendeu o meio que ele ia competir entendendo onde é o balizamento para quem não entende que é o balizamento aquele momento que precede a competição a gente com os atletas reunidos ali que o Arthur começa a chamar a casa lado da piscina e aí eu comecei a entender e me familiarizar com essa situação certo e aí era uma coisa que eu comecei a praticar mais ao longo dos macro dos programas de treinamento assim não só em competição como nos treinamentos também entendi e aí nesse momento você começou a criar uma rotina também porque para a gente visualizar você também tinha essa rotina dentro da competição sim e tinha inclusive tinha um treinador que a gente fazia trabalhos de visualização inclusive com o tempo de ficar deitado fazendo inspiração e aí ele falava bom as suas marcas vai aí você imaginava o cerebro fazendo a prova e a gente controlava inclusive a frequência econômica que subia bastante assim quando você estava fazendo essa visão e em muitos momentos a gente pensava no tempo que queria fazer e era muito próximo tinha atletas que aceitavam eu lembro que na época o Alexander Popov que é um baita do Malaguzo também isso foi reconhecido na geração mais antiga e ele fazia muito isso também então era a informação que a gente ia pegando assim ao longo desse período todo e aí o Kubara falava sempre para mim assim mas eu posso ficar fazendo muito tempo e cansa também aí eu falo caramba mas se eu faço a visualização cansa e hoje eu vendo o trabalho de visualização ele não me não teria um caminho eu não gostaria mas que aconteceria para mim o trabalho de visualização muitas vezes ele estimula mais certo pode ativar mais exato então hoje em dia eu faço meditação eu gosto bastante prático e aí eu comecei a entender que naquele momento foi muito legal fazer isso né nesse licitação ninguém tinha me falado naquela época então não tinha conhecimento e aí hoje eu já vejo que não faz algum sentido para mim eu gosto de chegar em competição é conhecer transitar o ambiente onde eu vou ter que andar chegar na piscina para ser soltura onde está o pessoal do brasil isso sim onde está imprensa que tem que falar então tem a zona mista que a gente obrigatório é obrigado a passar nessa parte então isso daí eu faço mas visualização de prova não mais não mais mas e a parte de objetivo como assim poxa eu quero eu quero alcançar esse tempo na seguinte prova ou essa medalha mas esse traçar o objetivo que sai um pouco de visualizar e uma coisa mais concreta como funciona o nicholas nesse momento de traçar objetivos a cada início de temporada eu começo a pensar no objetivo dessa temporada tem aí tempero macro 16 semanas então o objetivo mundial tem uma seletiva antes mundial depois tem mundial então eu coloco lá eu quero bater o record mundial quero 21 75 mil record por exemplo e se era que era a referência desse conceito então 21 75 eu queria bater o trabalho é do processo o que eu preciso fazer eu tenho que analisar a gente hoje analisa trechos da prova não é só o primeiro 25 4x 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 então é trecho de 5 em 5 metros para saber onde eu consigo melhorar então eu acho muito ou muito não a evolução de análise de tecnologia também esportivo e a partir daí eu traço o objetivo eu tenho que nadar para 9 populações empraçadas eu tenho que virar para 06 07 todo mundo vira para 08 os populações são mais baixos viram até mais rápido a massa que ele tem que deslocar é menor e aí eu começo a entender isso daí e passar o objetivo tem que passar para 9 tem que voltar para 11 e aí começo a desenhar a prova aí e aí na competição tem o fator mental a parte física que você trabalha durante o processo e tem a parte mental que você trabalha também mas lá é uma situação onde você está no meu caso é o alvo todo mundo estava mirando e eu tinha meu objetivo levar a cabeça para a sábada então ao longo desses anos todos eu fui desenvolvendo uma parte de entender o meu corpo e não ter reações que me incomodavam atrás então a gente fala de uma competição que foi um desastre assim na carreira foi em 2013 em um mundial que nada vai ser morto eu pacifiquei com o primeiro tempo do mundo nesse mundial e aí cheguei nesse mundial aí claro madeira prova bom então entrou o primeiro eu tenho apresentar agora você tem que fazer isso passar para nove e meia e aí no final você faz isso e eu falei putz se eu passar para nove e meia na cabeça eu não vou conseguir terminar essa prova vai pesar e não deu outra eu passei por nove e meia e xandei para o Diagonaldo não pego assim e aí eu falei eu asquei óbvio eu comprei a ideia ali sou no mundo mecânico os treinadores ali comprei a ideia vou tentar fazer alguma coisa nesse momento eu coloquei mais um conceito na minha história o simples bem feito funciona muito bem eu não precisava ter feito isso eu ganharia prova e eu fiquei em quarto mas foi mais aprendizado depois disso parece que me deu uma calejada assim que eu não repeti mais um erro desse eu não sei de repente até eu precisava experimentar isso mas eu não vencei isso de novo entendi foi um momento que foi muito importante em 2013 e foi um momento que eu sinto que toda vez que a gente passa para um momento muito difícil a gente começa a criar uma ferramenta um aprendizado para aquele momento eu levo então assim a mentalidade de quando se alguma coisa muito fora do planejado que a gente pode aprender com aquilo porque senão só foi uma decepção quando você os avisa e era interessante que você foi citando algumas ferramentas que você foi criando nesse nesse período ou seja quando a mais hora de fazer a visualização que era uma forma de se concentrar ver o que você queria na prova quando você de fato conseguir aproximar isso que você avisado para você querer depois talvez eu fazer mais a visualização sim mas começou a pegar a parte mais prática de traçar o objetivo daquele ciclo de treinamento ou seja e depois entrou na parte de meditação é uma parte que vai escurar ainda mais hoje de fato é uma coisa que muda a vida mesmo você ter consciência de fato o que você faz ou como você pensa como você reage as situações adversas né mas então pegando um pouco dessa parte Nicolas dos campeonatos de passar por situações ruins e conseguir tirar o melhor disso quando você era mais novo eu lembro que você também não dava na verdade 50 litros né 50 litros porque o que eu nadei na verdade eu nadava o crau esse bando sem livre nunca nadei em prova de sede eu já nadei em competições mas eu era muito bom nessas provas era doces puro mesmo sem livro só efeito foi na verdade minha vida inteira o ponto o ano que eu parei de nadar colocar mais intensidade mais foco foi em 2012 em 2012 foi que virou a chave foi o momento que eu voltei de lotes então em 2008 eu nadei bequim que foi também certo aí em 2012 eu nadei 4 por 100 livre o avizamento foi muito bom tinha acabado de ser campeão para-americano também e nessa competição a gente ficou inono não foi muito bom o resultado e aí eu voltei para o Brasil a gente uma competição intercubes com o aparato brasileiro ela dei 56 livres 50 borboletas e todos os avizamentos e aí no borboleta eu nadei para 22 22 ganhei e fiz o primeiro tempo do mundo índice para o mundial e aí eu vinha para o mercado e eu treinava eu dava tirinhos de 15 metros assim não era uma coisa que eu colocava muita energia no foco e aí nesse período eu falei agora eu vou treinar só os 50 borboletas para esse mundial em Istambul foi em 2012 e aí eu treinei para essa prova mas eu não tinha tanta ferramenta ainda e habilidade com nada eu conseguia fazer tiros de 15 mas não era com o crau que ele que era mais era muito tomando tirada e na dança competição foi apesar do resultado que foi muito bom eu ganhei esse campeonato mundial foi um desastre assim porque eu errei tudo é uma coisa sem controle não tinha um estudo que eu tinha que fazer na ida volta você deu quantas menaçadas com um subenálogo claro você é que não abaixa a cabeça vai respirar se tinha lá muito bom até hoje o chão que é o principal adversário nessa competição eu ganhei esse campeonato mundial por exatamente o mesmo tempo 22-22 eu falei cara se eu achei que foi uma porcaria lá eu fiz a mesma coisa né mas a partir desse momento eu comecei a nadar colocar um pouco mais de energia nessa foto e aí que eu comecei a colocar foco nos 50-22 de Espeiro Boneta sabe o que é interessante? que é assim só para a gente imaginar uma vez voltada exatamente exatamente o que eu acho interessante nessa história de Espeiro Boneta é a sua adaptabilidade que você trouxe nesse momento porque assim pessoal só para vocês entenderem a situação é como é difícil isso quando um nadador ele começa ele já entende ser velocista ser defendista ou seja sem nada prova curta prova londa curta nunca deixou de ser sempre foi velocitar né igual a gente fala a velocitar né mas mesmo você trocar de prova é uma coisa muito brusca e além disso tem mais uma outra outra questão que é 50 livre ele é a prova onímpica sim ele é a prova onímpica ou seja senhora 12 quando é livre certos campeão o elito é em teoria o auge para as pessoas que as vezes não conhecem que dá para ouvir o elito do seu livro poxa legal tudo mais e você fez uma mudança depois de que já está fácil ele era seu décimo não décimo quinto décimo sétimo lenda de São Paulo depois de não tendo de saudável já mais ou menos isso é mais ou menos isso em que 7 e 18 só nem nadando ou seja depois de 17 e 18 anos nadando 50 livros 100 livros se pegou e foi lá ou era uma das cota de borboleta sim eu imagino não sei se você pode falar melhor que tem muito também de pessoas falando assim poxa mas por que você vai andar para a prova de uma olímpica para mudar mas como que foi essa decisão que foi uma decisão crítica para a sua vida e foi uma decisão crítica que levou upsells aos sertaneiros criou o nome do Nicolas não usarei é curiosamente o melhor tempo no 50 livros foi 21 50 restrict na época dos trajes então nadei muito rápido naquela época era muito bom e aí depois que tirava que foi cancelado os trajes comecei a nadar e eu nadava para 22 a 22 a 22 a longa e para mim não era um resultado bom eu falei bom então colocar energia em outra prova que é o 50 borboleta nesse momento que eu comecei a colocar energia eu comecei a participar de muitas competições fora do Brasil e aqui no Brasil a gente tem duas competições no ano então tem o que é o 50 mil e uma outra competição outro ar para a paulista né e aí por causa do borboleta comecei a ser chamado para um monte de competição fora do Brasil e aí eu falei cara vou logo colocar energia no rebosso começar a alinhar e competir mais essa prova eu nadava outras provas assim o Kral só que eu tive uma dificuldade muito grande porque o meu corpo mudou quando eu comecei a treinar e colocar mais foco no meu borboleta meu corpo começou a mudar mais então o borboleta tem uma característica um pouco mais de força exato que o Kral o Kral é muito mais ordenativo e frequência que a gente vê que explora é muito alto em comparação e naquele momento eu comecei a colocar só energia no borboleta começou a estragar meu Kral e aí eu falei cara agora é o hino do borboleta e vou e outra coisa chega um momento na nossa carreira eu já estava já tinha me formado em fisioterapia tinha feito NBA ou é fazer empreendedorismo eu tinha terminado isso também eu falei cara vou curtir um pouco também não sei até quando eu vou nadar e tudo mais e eu estou é vai e dura bastante só faz 10 anos coisa base mas aí ele conversou apareceu muita competição legal fora do Brasil eu participei caramba de tanta competição bacana sete gold maridos mona ou fresa e aí eu comecei a viajar muito por volta dessa prova e lá fora os prêmios também tem nem dólar nem raio não é inteiro eu comecei a curtir também vou aproveitar a curtir também na BSE conta do meu ciclo da BSE fui chamando que é participado nesse BSE que foi uma competição muito bacana por conta da guerra foi paralisada com luz do mundo também e aí hoje pra mim foi sensacional a fila series que eles chamavam os quatro primeiros tempos do mundo na temporada pra participar então eram quatro baladeuses na piscina então era tipo mata mata ele nadava uma vez só é meio que um show uma competição meio show assim como a ISL criou também então desse período pra cá financeiramente pensando em questões de conhecer o mundo todo outras culturas ter uma relação muito boa com a natação mundial de própria fina que hoje eu sou embaixador também então o respeito ao conhecimento e o que abriu essa prova foi e é interessante porque assim tinha como saber se ia dar certo o nosso tá o que foi se tomar esse risco tomar essa decisão assim foi uma coisa que foi natural mesmo de fato você pensou com muita pensão na consequência disso te mudar a prova foi uma coisa natural dado o autoconhecimento que você desenvolveu nesse período bom onde eu ladei pra 22 2 e ganhei esse mundial eu já fiquei que era um tempo boa que eu fizeria entre primeiro e segundo terceiro do mundo ali disputando se eu ganharia o próximo mundial não não saberia tanto é que pro próximo mundial foi 2014 eu fiquei em segundo lugar e o Shandekobei o aprova e tornando pra 22 0 não se lembra ele era pra 22 baixinha eu ainda era pra 21 9 22 baixinha também não me lembro de cabeça mas foi 2014 fiquei em cima então eu tava no game ali também pra mim fazia muito sentido e nesse momento eu comecei a treinar pro 100 borboleta eu treinava na época eu falei ah vou colocar energia no 100 borboleta porque na época não tinha muitos ladadores no Brasil e comecei a treinar então um ano treinando o 100 borboleta eu nadava mas já foi 53,8 eu fiz 52,20 aí eu fiz o índice pra pro 100 dia 2016 só que era o terceiro tempo então os últimos dois nadadores aí enfim não consegui classificar e mandei a prova mas o borboleta tava ali já tava na minha mão já tava já tava masterizado não sabia o que tinha que fazer e era só aprimorá-lo e gosto então agora eu vou colocar uma angulação mais vamos testar vamos ver análise vamos ver como que tá na abraçada e aí até o momento de entender que eu poderia bater o recorde mundial eu falei cara vou abrir mal agora eu tô 22,0 o recorde mundial eu tinha 8 falei cara agora eu vou até bater esse recorde foi minha proteção que foi em 2014 não aí em 2018 quase pra frente aí depois quando eu tive 2016 eu comecei a colocar na região sem borboleta depois eu tentei um pouquinho do 50 nível também eu tentei e aí nesse momento aí eu fui nadar na Copa do Mundo totalmente sem tanta pressão sem tanta cobrança assim depois de uma competição aqui no Brasil e aí eu ladei essa prova e bati um peco não tinha um 75 assim a partir daí eu falei cara agora aí eu abri mais portes aí que eu falei caramba e é interessante porque assim quando a gente vai construindo isso parece que foi uma coisa meio automática né mas durante todas as trajetórias que acontece com alguns atletas que eu vejo né aí tá naquela questão de não vou nado é isso que eu faço acabou minha vida é essa e eu sinto que as pessoas quando eu faço depois focam só e trazem um peso muito grande e eu lembro quando a gente começou a pessoa com o treino em 2013 mesmo em que eu vim para São Paulo treinar com vocês né e eu lembro que você sempre foi uma pessoa que buscou conhecida nas áreas coisas né então quando a gente conseguiu treinar eu ainda ficava de chansar com o nipo sim e todo dia todo dia mas e ação como compra ação você conseguiu influenciar alguém mas como foi para você nessa trajetória para você tornar a trajetória agradável e não ser com o peso né porque eu imagino que tenha também ligação com esses outros lados de você não ficar só com aquela coisa de não eu preciso acordar do ir certo e viver do ruim né como foi a tornar a trajetória melhor para mim então para muitas pessoas criar uma rotina já é apenas o gigantesco né sim tem uma rotina aí já a fala caramba tem que acordar tem que fazer isso tem que comer tem que voltar malhar lá do almoço metem trabalho gentil eu pego a hora do almoço ali nada mal enfim já é uma dificuldade tremenda e muitas vezes o que eles ainda pegam com uma atribuição de todo esse esforço encher a cara da caramba e aí toma altas e dorme mal então vira um ciclo ali que na realidade é o oposto de alta performance então até algumas pessoas tem uma referência de que alta performance está muito ligada com sucesso financeiro né e eu conheço vários caras muito ricos que são completamente sanitários enfim não se cuida e não é essa relação né exatamente esse aponte multifatorial que tem bivo sono alimentação suplementação para quem gosta de suplementar o atleta que normalmente usa suplemento uma meditação situações que que você tem que tomar uma decisão muito importante não só no esporte né você fala uma reunião você fala cara eu estou lidando aqui com milhões aqui eu preciso criar uma relação a gente já está falando do Rayberry né que faz meditação transcendental ele fala exatamente que em momentos que ele precisa ser criativo e ter mais clareza em tomada de decisão que tira seus 15 minutos ele faz uma situação o cara faz porque eu não vou atrás disso né então ele atrás de conhecimento então é o que todo mundo deveria fazer não só surfar onda enfim ou ficar irritado por algum motivo em alguns momentos sim é insuportado ter que treinar você fala cara eu nem estou afim assim como você não tem vontade de trabalhar o que deu o saco ficar no escritório o dia inteiro hoje não estava afim de ir hoje então hoje está uma coisa mais híbrida né você até fala assim cara estou com um saco cheio de pé em casa aí você vai para o seditório então mudou um pouco essa relação mas para a natação que é o que a gente atua todo dia conviver com as mesmas pessoas cheio de morro no saco mas aí está o seu objetivo lá na frente no processo todo você tem que tornar a forma mais agradável para si para chegar nesse objetivo né e ao longo da minha vida eu fui tentando identificar como funcionava né como essa roda continuava girando ali eu me perder com esse objetivo final mas muitos momentos sim eu falava cara eu não estou aguentando mais do saco cheio isso é normal é saber é saber que é uma coisa que faz parte mas o interessante também criou outra ferramenta que é a própria editação a editação contribui muito para isso também que faz você ter na minha opinião faz você ter uma uma convicção uma clareza do que está acontecendo sim porque às vezes quando está no dia a dia tem a natação no mundo corporativo onde for a gente tem muita informação vai and ainda mais hoje não hoje você abriu o instagram o tiktok o youtube toda coisa um monte de whatsapp falando com você e é a pena coisa que é maluca né então a meditação para você o que ela significou nessa fase na fotinha com mais meditação para você como você descobriu ela não falando dois tipos de meditação eu acho que todas tem são benéficas cada um tem que identificar qual que é melhor tem a transcendental que você fica repetindo os mantras que tem a questão da vibração que é que o Ray Dad faz então eu vou falar a minha rotina em competição o que eu faço ao longo da minha rotina eu tenho o hábito de acordar e meditar então assim eu não fico essa coisa tem que meditar se eu for meditar o tempo que eu conseguir se for 5 minutos ou 10 minutos às vezes eu cada vez mais aumentando esse tempo e antes de dormir também então esses momentos eu me sinto super bem então me dá mais clareza quando eu acordo obviamente que isso tem muita relação com o sono depende do jeito que você dorme também não adianta você dormir super high achar que você vai meditado bem gelado vai mudar a sua vida então é um conjunto de fatores como eu falei antes de dormir também eu gosto de fazer uma meditação eu me sinto bem me relaxa me dá uma sensação muito boa de bem estar então a questão da respiração profunda só de fazer a respiração profunda já tem não vou entrar dentro do sistema nervoso autônomo aqui simpático simpático mas a respiração profunda está ligada com o sistema parasimpático que de fato você consegue acalmar então já tem relação com a ciência mais de comprovagem do que a meditação tem tem efeitos visíveis você faz uma imagem por exemplo do encefão e durante as competições eu gosto de fazer a transcendental que você faz os manos que é melhor você pede os manos que são aquelas vibrações e tal porque a meditação quando eu começo a respirar isso para todo mundo o pensamento ele vem você está expirando lá prestando atenção de respirar e a respiração de repente você perde o foco ali vem um pensamento isso é para mal e em competição eu não gosto de ter essa sensação de pensamento você sair que o pensamento é floguante tanto é que eles falam que não pode ter um julgamento e tudo mais e na competição eu gosto de resolver e para mim funciona a transcendental então repetindo o mantra eu não tenho esse pensamento que vai e volta e para mim é muito interessante que o efeito é o mesmo qual é o efeito que eu sinto mais claro quando eu vou em competição é exatamente administrar estar calmo no meio de causa ali é eu consigo é muito louco falar isso mas em muitos momentos parece que as coisas acontecem em câmera lenta para mim e eu falo eu achei que eu estou calmo demais nesse negócio e eu percebo outras pessoas em um estado que não é o comum certo e talvez dessem identificar isso como uma forma de melhoria mas como são meus adversários para mim é uma forma positiva de ver cara estou em uma situação confortável e eu preciso resolver uma situação aqui então o planeta valendo e é interessante porque assim tem a prova que é a mais rápida assim lógico a do 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 é é a mais rápida que existe qualquer detalhe importa e você ter essa consciência se você trazer essa estabilidade essa clareza mental é o que traz uma performance muito maior você acha que todas essas ferramentas de você primeiro visualizar criar um objetivo e ter essa meditação elas e fora isso logicamente a disciplina de escolher que vai trazer perto do objetivo você vai escolher que vai trazer para longe ou seja ver caramba comer raza e sei o que as coisas que as pessoas às vezes fazem e viram um ciclo errado vicioso dita que tudo isso que foi criado na data sample para você te auxiliou nos negócios no mundo todo sem dúvida eu criar essa rotina e entender o que é alta performance transferir para fora da datação não é o que eu deveria fazer na minha cabeça ninguém tem que nadar para 20 ou 75 se não é o pitbull de 50 borboleta eu acho que todo mundo tem que viver alta performance então se você precisa correr na parte virapuera a 4 voltas e você dá uma volta 4 para você o seu objetivo isso é alta performance o que que você fez para chegar até lá não é na bebedeira lá comendo pra caral não dormindo mal em dado que eu até posso compartilhar aqui segundo a OMS e a National American National esqueci o nome é a fundação americana de sono só eles estipulam um padrão muito bom de sono de 8 horas então a gente tem duas referências excelentes para a gente falar bom vocês estão falando que 8 horas é um padrão muito bom a gente vê 5 horas e a gente fala que alta performance e o principal de tudo eu acho que todo mundo deveria pôr como prioridade ao sono de atletas por exemplo colocam muitas vezes suplementos na fronte não é exatamente se você dorme mal o suplemento não resolve o trânsito presente então é um fator desses que eu falei nesse multifator que todo mundo também deveria ter mais atenção muitas vezes é vigenciada então privação de sono é um negócio cumulativo terrível para a saúde e dormir 5 horas vários estudos falando inclusive de galpão alzheimer predisposição pessoas também que poderiam desenvolver diabetes então tem muita coisa negativa que as pessoas não sabem disso então seria importante assim aí eu fui cada vez mais estudando e interessado por essas áreas estresse como pode dar pro estresse sônico qualquer coisa porque a gente dorme né tem essa pergunta né então questões de longevidade também suplementação que eu achava que era importante eu não suplemento tanto todo mundo acha que eu bom nem whey protein eu então é muito mais alimentação e alguns pontos ali ao longo da temporada é mais espirituais assim que eu utilizo suplementação né alguma coisa que é um pouco mais recorrente tal mas não é eu tomo milhares suportes eu vejo algumas pessoas usando suplemento como alimento então a pessoa acha que ah não vou comer tudo errado é tudo mas não é hidrolisado não sei o que mas mais mais mas aquele porrada de suplemento né vai chegar a performance maior mas a gente nunca leva muitas pessoas não levo isso que é o sono se dormir bem porque até a questão da cadeia de ciclo de hormônios no próprio porto e é atrapalhado se a gente dorme errada se você acorda de noite ou por assim então o sono no próprio bebida né se você bebe álcool antes de dormir o sono e com ela mesmo tem a sensação de que está relaxado e dorme bem mas ela dorme muito mal né a gente tem essa noção também e falando e falando em performance mesmo chegou a gente chegou nesse ponto eu vejo hoje muita gente vendendo a performance vendendo a performance você tem que falar de performance né e você é uma pessoa que é a performance personificada porque só pra você ter uma ideia pessoal deixa eu dar um pause só pra você entender uma coisa que é muito importante o Nicolas é o ador mais manjivo da história da história e é engraçado assim até quando eu era eu era mais novo tinha a ver com você as pessoas falavam assim não cara mas ele tomava alguma coisa que as pessoas tentam explicar o sucesso que os outros e eu me chocando o sucesso delas me acomodiu alguma forma né mas você que é literalmente personificação da performance da alta performance o que de fato é performance pra você pra mim ter um conjunto de fatores características que eu disse né de ter atitudes conhecimento objetivos concretos e essa abordagem toda e criar esse contexto de rotina com essa claridade toda né e você entregar acima da média isso é alta performance perfeito e esse quando a gente é a parte de desafios porque foi muito bonito né você já conquistou tudo isso mas olhando as partes de desafios alta performance segundo o olho ela também é a que torna capaz da pessoa não só se destacar mas ela passar uma maneira melhor pelos desafios na carreira né teve um momento na carreira que você não só insistir seja mais no começo seja mais no final como foi esses vamos dizer assim os baixos né que a gente tem os altos e baixos tem o foro muito marcante que você lembra ou os muito marcantes você usou de ferramenta para passar por isso olha acho que 2013 foi um momento que eu nadei muito mal eu tive uma uma sensação de taco primeiro tempo na semifinal e na final foi em quarto lugar nesse momento eu falei caramba mas eu nunca eu já vi muitos atletas inclusive a nova geração de Spaniard falar o lagartudo inclusive o lagartudo medalhistas olímpicos próximos sim eu vou largar tudo isso não é pra mim isso tal e aí nessa época eu fui desenvolvendo o que nessa primeira sei lá da coisa que aconteceu um fracasso que pra mim nesse momento foi um fracasso eu não tomava uma decisão então nessa semana eu falo cara tipo o tal é de cara de paisagem aqui e aconteceu foi isso aconteceu pra mim vou virar a página eu vou ver dava uma semana essa sensação de impulsividade e já não aconteceu mais é e você consegue até o realidade também foi um litro disso né você sair de perto do problema você olhar com a perspectiva de fora você conseguir aí se englomerar isso falta de ser um super realista em certos momentos exatamente e foi que caramba para aí pessoal foi até uma carreira gigante aqui aí um momento que você tem uma situação é mais ou menos assim você fecha milhões de negócios uma reunião você não fecha um negócio você vai explicar que isso não é para mim ou é isso faz parte desse processo todo esse foi um momento ruim outro momento que na realidade foi um aprendizado de Chico Altesco foi em 2016 quando eu dei um mundial foi no Canadá e como eu já tinha participado de outras competições ganhei um mundial fiquei em segundo em outro em 2014 fui campeão uma reconhecida mundial em dois dois revezamentos então eu já estava ali num nível que era muito bom assim de resultados e nesse mundial eu percebi o quanto foi negativo o alto é como que eu posso dizer você não algo não era autoconfiança era você achar que já estava tudo certo que estava ganhando aquela opção tem que ir então talvez me não estresar não eu gostaria de estresar eu preciso me cumprir certo mas eu estava muito confiante só que ao mesmo tempo eu não estava num estado na realidade de competir entendi então na semifinal foi nadada de uma forma tão relaxada para classificar com um tempo mais fraco eu não classifiquei e eu tinha grande chance de ganhar prova e nesse eu falei cara que você fez em semana de 25 meses ou até 13 meses ou até ou até então foi o momento que eu falei não digo arrogância porque eu não sou arrogante mas é no sentido de não levar tão a sério a situação que eu deveria ter levado porque tem muitos atletas que não chegariam até a final mas eles lá se em final e se mataram me tiraram da final eu fiquei eu não tive nem chance de disputar então nesse momento eu falei cara por mais que você seja muito bom o que você faz não dá essas vaciladas cara de alguém vem e te dá hora você acha que esse momento foi o povo afetado por ele ou alguma coisa assim minimamente né mas porque o MN se mostra de muitas formas não é só assim não eu sou o melhor e acabou na easy pé não é isso mas as vezes a gente tem uma alta confiança a mais do que a gente precisa e a gente as vezes esquece do que você falou do conhecimento seu que é faz os sigues exato poderia nos falar muito bem ali apesar eu nunca tive problema com o ego assim eu acho que eu era o outro no tempo isso aí eu sou a gente menos ou mais tem atletas que é totalmente ligado ao ego eu vejo isso ligado à imagem ligado ao ego da vaidade que as vezes as pessoas vão pensar ou então até no momento de transição que eu fiz agora atletas não abrem mão que tem a cabeça de que eles só sabem fazer muito bem isso e a outra coisa não eu só sei nadar é isso ou então de perder esse glamour todo chega a competição ou turista tudo pá não tá o cachê é um negócio que é gostoso viver isso daí você não pode eles informar disso e tem muitos atletas que de fato não abrem mão disso realmente atrapalha bastante eu entendi por parte das de conseguir seguir com outra carreira com outro foco eu vejo muito isso também porque aí a pessoa fica amarrada tanto naquilo que ela faz que ela não consegue ter essa flexibilidade se renda igual você fez no meio do seu padrão sim é foi um momento agora em dezembro desse campeonato mundial muito engraçado depois que eu tive o Nick e o meu filho hoje ele tá com 6 anos eu divido muito tempo entrei mais energia pra praticar com ele e na minha cabeça é muito claro ou você dedica 100% pra conseguir um resultado excepcional no esporte ou pra mim eu teria que deixar de lado ali e com o Nick eu comecei a perceber que ele precisava eu precisava me dar mais atenção pra ele então pensando no em um ano aí pega 12 meses e talvez já 4 meses cura nossa ficando fora e tempo todo e foi genuas isso que é a fase mais legal que eu tô vivendo é ter essa com ele né então vai acabar devendo a situação de tabula praticamente acabando né e aí eu fui cada vez mais pensando refletindo com relação a isso muitos atletas também se apegam a questão do dinheiro de achar que é uma coisa garantida mas não é cara você substituir vamos fácil sem esporte né a mesma forma que você pode dar um baiter só se dá um resultado ruim você pode ser mandando embora de boob então não é nada garantido e eu já tinha vivido muito tempo isso daí né nessa competição tanto é que o ajuste da minha prova dos 50 boletos não foi feito ao longo da temporada foi feito na competição por causa dessa multia a louca de fé e aí eu cheguei na competição fui nadar essa competição na ladeira inonatória fiz análise no mecânico que inclusive é o parceiro argentino ele me ajudou lá argentino no mecânico na seleção essa garganta não se faz análise ele falou faço análise eu te mando eu fazia nada eu não dava prova eu saia da piscina já tava no meu whatsapp e análise da lancidine bizarro e aí eu olhava falava caramba então eu fiz isso em termos doações nadei pra ir sofrer esse trecho aquilo eu gostei muito eu falava com ele gostava pro meu treinador que participava pro Felipe né e aí falava preciso melhorar isso aqui aí chegava na centro final classfidei pra centro final fiz uma outra estratégia então o que eu fiz diferente na final eu fiz uma coisa que eu não tinha feito na ematória na centro final no que todo mundo fica analisando a prova sabendo o que você vai fazer e tudo mais e eu falei eu já sei o que fazer pra final pra ganhar essa prova nem vai pensar tanto no tempo assim se eu ganhar essa prova tem grande chance de bater o recorde mundial então quando eu fui nadar prova a maioria dos atletas dava pra 6 braçadas no nível disputando 6 6 6 6 6 7 8 7 8 26 tanto alto muito baixo frequência de pernada também e aí quando eu fui nadar final eu falei cara se eu nadar pra 5 braçadas passar pra 9 altos 10 zero virar pra tanto e voltar 5 braçadas que o menino faz eu acho que se bater o set mundial se der quinta errado eu voltar na quinta braçada e a sexta braçada os outros outros os adversários estão chegando e foi o que aconteceu então eu fiz análise estudei os adversários estudei a possibilidade de bater o recorde o 0-3 eu não bate o recorde fiz o 21-78 era 21-75 e na quinta braçada o chibi ganhei e tudo tava braçado por cima então é o ponto de eu estudar estratégia e não se eu pensar que é vou lá somar andar polimente vou ver o que dar então é disciplina é resiliência em termos de atenção absurda de tal por mim eu observo todo mundo indo pra mim vamos ver quem vai ganhar essa prova tem uma essa é uma cobrança muito grande ali mas o que eu aprendi a fazer é tentar eliminar essas essas definições nesse momento porque se é algumas coisas que você falou eu vejo assim quando a gente tá no mundo corporativo ou quando a gente tá no mundo aqui deve virar um pouco fora desses atletas eu acho legal a gente passar esses ensinamentos pra quem às vezes não é o Scorch e eu vejo alguns pontos sempre que a gente poxa a gente contrata alguém que é atleta na empresa ou a gente entrevista alguém que é atleta a mentalidade desses pontos que você foi falando é muito claro como a pessoa lida bem com os desafios lida bem com a pressão lida bem com a decepção também ela não sabe perder mas sabe ganhar sabe perder mas se ele quer ganhar tem ele de algum você consegue transferir por exemplo pro esporte pensando esporte no camarada que é do proprietário você fecha um puta num business lá a reunião você fecha fecha um baita boa e eu vejo também que às vezes as pessoas vão no mercado por exemplo principalmente quando você tá numa profissão que envolve assim mais comercial poxa eu tenho que conversar com as pessoas tem que convencer eu tenho que vender na minha bicha de jeito não é e às vezes ele me dá por aqui na cara vamos dizer isso na natação e eu comecei assim no mercado nessa parte mais comercial e eu lembro que a natação me trouxe muito também pensamentos tipo como passar por isso não deixar que isso afetasse a minha mente e eu fizesse sempre um pouquinho cada dia você acredita que agora você vai transitar de carreiras e tudo mais é o que você quer trazer com as pessoas também trazer isso com as pessoas de uma forma seja do que você trouxe a natação você quer ensinar mais mostrar pretende até fazer talvez uma consultoria ou um cursinho que você está colegiando para o seu futuro na realidade eu já estou montando uma consultoria praticamente para passar toda essa experiência não só da natação mas também esses pontos que a gente falou bastante que é super relevante nos atletas não só atletas profissionais como pessoas que nada ou já em qualidade de vida também é uma outra coisa que eu tenho testado e gostei muito foi treinamento cognitivo então tem um aplicativo a empresa chama acessor e ao novo que você faz o teste e o próprio algoritmo determina um tipo de treino para você para fazer o treino cognitivo por exemplo aparece uma letra uma palavra assim verde certo era escrito em laranjada aí você aperta verde escrito em verde então esse é o mais básico por baixo mas uma sequência de bolinhas assim tem três quatro cinco então você tem que ir por ordem crescente e ser mencionado no meio de um monte de bolinhas então três bolinhas mexendo assim elas apagam sem todas vermelhas elas apagam ou três são vermelhas e três préficas por exemplo então elas apagam você tem que ficar procurando ela e ser mencionado então a ciência mostrou que é possível até aumentar a quantidade de neurônios e uma relação muito positiva para o estabelecimento então não só para idoso mas para atleta também então relação com possibilidade reação esse ganho cognitivo extração fenisférica então tem muita coisa que dá para utilizar a sua cotação nas empresas que é assistente espiritual alt então eu fui cada vez mais precisando inclusive falei recentemente com o senhor dessa empresa para aprofundar mais esse treinamento que eu achei fantástico então tem fisioterapia já ficando por caramba é própria academia né centro de treinamento já tem então eu achei fantástico também tem me ajudando bastante para um pouco diferente da mesma situação mais mecânico mais mecânico você praticamente vai rastreando como você está metapêntico pelo que é distraído então a gente tem o padrão de que é o mais comum né mental de distração ou de impossibilidade né se você já se é distraído ou impossível então você consegue melhorar esse padrão e entregar um resultado melhor falando bem esporte você consegue transferir melhores resultados com o tipo de treino desse que você faz no aplicativo do telefone excelente isso é o mapa só a ideia é a gente às vezes é só saindo por eu quero economizar umas coisas tão bobas né se você pega o aplicativo que pode te ajudar tanto é a mesma coisa de meditação assim eu mesmo comecei meditando para uns aplicativos assim sei lá separando um pouquinho e você já fica no desempenho de a base da meditação né então é legal esse aplicativo que eu estou entendendo caramba assim quando você começou às vezes não tinha tanta classe hoje não tinha nada só eu já tinha de madeira ou era de eu já vi histórias de ponte de madeira e foi com ela esse jogo eu já te trabe igual eu feri muito a precha que era de plástico e era enchendo de água eu já eu feri bastante hoje em dia não tem mais outras mas de modo geral assim olhando essa parte de aplicabilidade um outro ponto que eu também levo na ação quando eu falo com uma equipe com quem seja que está no mercado de trabalho é o autoconhecimento porque por exemplo a gente fala assim eu quero eu estou ganhando mil reais eu quero ganhar cem mil esse ano beleza você pode começar mas como você vai fazer e às vezes falta ou para as pessoas se conhecerem poxa beleza o que eu vou fazer quais são os steps que eu vou ter e eu vejo as pessoas em dia são intermediatistas na anotação assim mas só a gente pegar o que você falou você começou ali em 2012 você fez 2220 foi isso 2222 quanto tempo demorou para você assim às vezes tem um ano para tirar um centésimo para tirar dez centésimos às vezes para nem tirar isso é pior daquele ano e às vezes parece que a gente voltou para trás né essa parte de primeiro autoconhecimento e saber que as coisas acontecem aos poucos mas você consegue projetar esse conhecimento com o que foi essa fase e também o que você acha que as pessoas hoje no mercado de trabalho mesmo podem fazer para tirar isso do esporte viu você fez isso no esporte o que a gente faz no esporte e trazer isso para o mercado de trabalho mesmo eu acho que a relação de construção assim o exupado do sonho leva tempo obviamente a gente tem esse sonho a gente implora a gente implora da nova geração né eles são muito imediatistas eles são às vezes não lidam com a função social mas só essa geração é hiper criativa então a gente pega um tiktoker youtuber e o cara faz fortunas em poucos anos então depende não é uma regra mas falando mais do esporte em si até do mercado de trabalho relação de mercado tradicional mesmo e eu na minha cabeça é muito claro que menos de 10 anos é bem difícil você conseguir um baita de um resultado concreto pode ser exceções mas na minha cabeça já era muito claro quando eu estipulei essa meta de tentar bater recordes em cima de recordes nada mais que 10 anos em 2012 se eu parei de nadar em 2022 sabe então se a gente considerar esse período todo que eu fiquei de 2012 pra cá justifica esse tempo todo e todo ajuste que eu precisei fazer pra que esse dia ser 4 vezes capô esses 10 anos toda essa demonstração esses 10 anos você pode me lembrar daquele empresário chinês o fundador do Ontario o fugiu o nome dele agora fugiu o nome dele mas ele fala isso em uma das parécias dele que eu vi ele ele fala sobre isso poxa nasci em pobre não mais não tinha estrutura e eu percebi que ele em 5 anos eu não poderia chegar a lugar nenhum talvez mas em 10 anos talvez ninguém é de mim ou seja ele diz que ele conseguia ver que mesmo as crianças que começaram desbibilegiadas dar uma coisa assim já está mais à frente dele a curto prazo ele não conseguia ganhar mas em 10 anos ele provavelmente ia conseguir estar no paro delas e com certeza superar então essa visão que lógico é assim ah foi um fenômeno que explodiu a porto prazo mas bom pede sem vários exemplos enfim de vez o tio é cíclico né todo mundo fala essa questão de ah o dinheiro está aqui o dinheiro está ali se você entender que o dinheiro é só uma transferência você começa a ganhar dinheiro em cima só que você entender esse conceito o dinheiro agora está aqui não agora está aqui no mercado no mercado no mercado agora está desinações agora está aqui então se você entender já faz muito sentido o senhor vai as ondas né pra ganhar dinheiro então é choro e é uma coisa o ciclo porque as pessoas parece não o que é melhor agora é só rádio pode não é bem assim né você tem qualquer forma na página poxa agora é comprar poxa é o que é tanto coisa quando fala no mercado tradicional cara se você não tem disciplina cara é basicamente é disciplina e tempo né só você é dinheiro disciplina é tempo e resiliência o mercado não desablar não vai aumentar então aí você comprou subindo e vender pra indo exato então é um aprendizado e você transfere isso né é recorrente tem as sensões mas você percebe que acontece ao nosso redor o tempo todo com certeza com certeza então de modo geral o que a gente entendeu das ferramentas que você foi criando foi essa parte da resiliência da visualização da disciplina utilizando também no dia a dia a meditação né e tudo isso construiu o campeão Nicholas né que é o mais religioso o campeão o master de educação de tudo né e também criou essa sua parte de ser empresário certo esse seu lado de empresário é que eu sei que você tem vários investimentos durante nessa fase toda a sua carreira natação que negócio eu estou pedindo para você começar de fato investir em outras coisas não só o seu dinheiro mas também o seu tempo em atividades paralelas àquela sua atividade principal que é a natação na realidade entender que é passageiro na realidade de atleta qualquer atleta é passageiro e na adaptação a gente não cria grandes fortunas como outros sports como futebol enfim e aí entender que a natação é um domínio muito bom e ter uma relação muito bom com outras pessoas cada vez mais a coisa vai se encontrar e entendendo que a gente podia fazer um bom trabalho e reagir por isso então eu tive uma empresa que foi uma empresa de treinamento que é o B2B a gente capacitava treinadores fisioterapeutas treinadores personal trainers e a gente tinha certificações internacionais também que a gente vendia para esses para essas empresas que replicavam o empreendimento nos seus alunos então a gente fazer eventos presenciais e no início foi muito positivo muito bom acho que chegou um momento de um ano e meio assim essa pandemia foi muito bom aí veio a pandemia foi um estouro assim e aí eu queria para escalar o negócio para o Tivai brigando a gente precisava fazer online o negócio para o Tivai brigando o Tivai gerar a caixa para a empresa e a gente continuou pagando o fôlego de pagamento de bom funcionário e a gente chegou a fazer eventos na Europa também sem ter esse estante para lá ao longo da venda da 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 conferência né da conferência lá e chegou a colocar 500 pessoas e só ir no dia do evento então a gente fez muita coisa bacana assim para essa área mas não indo para online para mim fazer muito mais sentido porque eu percebi que chegam 4 horas e não conseguiam mais dinheiro conseguiam evoluir aqui e aí se você bate as colocasse os produtos online né fizesse as relações tudo mais teria uma escala muito maior e tinha muita gente que não ia não vinha para São Paulo justamente pelo curso do torcedor na escola no verbo e tudo mais passagem era e enfim a empresa são pessoas aí dificilmente você tem o mesmo posto de vista de seu sócio e acabei saindo dessa empresa ficando compactuado com as ideias nesse momento né aí também fiz parte da auction que é a empresa do meu treinador junto com o Gustavo Chamatti que é ele é o fundador do mercado Bitcoin aham que já foi fornador também e aí eu aprendi muita coisa com ele né tinha uma ideia era ajudar o Shigit que era o treinador o tal muito profissional independente do sistema de clube que é o que tem até hoje né fiz alguns projetos também com eles um projeto ali do Incentivo para eu escrever fazer captação e aí eu fui cada vez mais me enterando né desse mercado viveram uma relação com pessoas mais cílias né como Gustavo Chabat para realmente aprender o meio que a gente vive dos ladadores é difícil a gente aprender alguma coisa das pessoas que não vem de somada lá no seu lado e aí para mim foi muito interessante porque eu tenho 40 anos né a Bahia de Solano tem 20 20 e pouquinho então é realmente difícil essa projetos de vida momentos de projetos de vida e aí foi um momento que eu aprendi muito também e hoje eu estou voltando a essa consultoria também para continuar passando um pouco isso faço o filhado esse método você criou o FISP eu criei e a ideia é fazer online também e fora do país eu recebi convite da FINA né hoje eu sou embaixador da FINA para trabalhar na ordem da FINA na Suíça mas esse ano a princípio eu não tenho pretensão por causa do filho e tudo mais né mas esse mês por exemplo no primeiro mês sem ter atividades e fato recorrentes assim e o primeiro mês que você está aposentado é pegando é é é eu vou participar de uma competição no mês agora em fevereiro porque é uma covid after é um festival último que eu participei tinha quase mil crianças nossa é eu vou participar de uma competição do Guilherme Guilherme que também é também uma outra transistida agora esse plano passe e foi longeva demais se é cistrião que é é é vários brasileiros são né a gente tem até assim muitos adores sim João João pôr então é interessante isso quando vocês abriu a mente de várias formas diferentes dando você seja com mercado financeiro você ver o seu plato você estava discutindo todo mundo diz não vou para essa sala não você funciona aquela coisa né discussões e tem lógica disciplina visão e tudo mais mas é legal que você mesmo agora que você já é já conquistou isso já é igual eu falei a boa alta performance personalizada você perdeu a sua curiosidade né de você aprender mais ainda de você ouvir mais uns caras igual o Gustavo né isso é interessante porque eu considero pessoalmente uma das coisas principais é ter curiosidade é você ouvir as pessoas mesmo todo mundo tem algo a percepitar então as ideias mais novas né eu não vi isso acho que é legal e mas poxa Nichols eita essa editória sua é história tem história tem história e mensagem assim que você quer deixar também pra pra molecada mais mais jovem acho principalmente porque é uma coisa importante sabe que é um pessoal que a gente até falou né muito mediatista que às vezes não traçam muito bem as coisas para se aplicou para essas crianças que estão começando ou pessoas mesmo que tem que dar um shift na vida dela né ou seja mudar de caminho o que você põe de principais coisas ou a mensagem principal pra essas pessoas eu acho que invista mais em você não ouça tantas pessoas que tenham relevância nas áreas que elas atuam talvez tem muita gente que está muito conselho construtivo e muito invencionada né eu já vi que isso acontecer é se deu menos 10 anos pra testar validar e de fato concretizar e construir um resultado sórido ao longo da carreira da vida e essa essa questão de abordagem multifatorial que eu falei sem dúvida nenhuma é super positiva para a de ser uma ativa né acordar eu não conheço alguém que se alimenta mal dorme mal performa mal e consegue fazer uma coisa muito bem feita distraído hoje é anzins a vó mar e problemas nem etabóides alguma coisa relacionada a isso mas eu acho sempre é isso de pronto assim pra nova geração se deu menos 10 anos pra conseguir um resultado fora da média assim é é caros days me water even just some head caro way e oh don't baby paint that yeah look look as geto so she's going son name been nice in this and she thing that was those others per judy and she of and that well uh I was he's to a amazing us spot the awesome was simple as a part but so he's going to imagine his photos for a bustle hadn't Eu poderia olhar para a frente. As pessoas criaram essas ferramentas, porque você falou suas ferramentas que te levaram sucesso, mas com certeza cada pessoa tem a sua, mas uma coisa no geral que não pode perder exatamente a clareza do objetivo, esse entendimento do processo e eu acredito que é uma coisa estranha da nossa conversa de hoje, é aprender com os problemas. Com as baixas, para voltar mais forte. E assim, em poucas palavras, que foi, eu lembro dos lados da vida, que eu acho muito legal entender em poucas palavras, que representou isso para você. A primeira delas, o que precisou da família para você nascer, na sua jornada? A família, para mim, foi a base para, de fato, gostar, amar o esporte, dar suporte em momentos como esse, que a gente não dá o resultado tão especial e sempre voltar a te esperando. Então, é difícil falar sobre equilíbrio, né? A gente fala sobre equilíbrio, de oprimir a saúde, depois a família, trabalho. Na realidade, é muito difícil isso aqui, né? Exato. Você, por exemplo, eu estava viajando no Winx, no Lord Twins, e meu filho sentia muita minha falta. Aí, então, eu acho que só de buscar o equilíbrio já é um ponto positivo para alta performance. E aí, é muito positivo. Hoje, eu estou confiando mais pela família também. A gente entra num ciclo ali, vicioso, de treinar, comer, dormir, descansar, viajar, treinar uma hora, parece que não tem espaço para entrar nada mais. Exato. Então, na minha cabeça, é muito claro, essa base e essa raiz que ninguém pode deixar de viver, que é a família. Seja ela, família, família, seja a vida, a pessoa, considerar como tal. Outro lado também do que foi o dinheiro para você nessa jornada. Acho que é um facilitador de muita coisa, né? Mas também não é o objetivo final, assim. Acho que faz parte de todo esse processo, do reconhecimento da internet que você faz, né? No caso de outras áreas de resolução de um problema, você tem uma recompensa, né? Na latação do esporte, você ser um expoente aí, representar o seu país fora de campeonatos mundiais, mas ter uma recompensa com isso. Eu acho que é muito bacana a questão do dinheiro, mas também eu sou totalmente apegado. E à medida que eu fui ganhando dinheiro, eu comecei a me interessar mais por assuntos ligados ao dinheiro, justamente para investir bem. É, então tem o mercado tradicional, cripto, imóveis também. Tem muita coisa que eu fui ao longo do tempo estudando e vendo que faz sentido pensando na minha aposentadoria, né? Claro, é o que todo mundo deveria planejá-lo lá dentro. Mas eu falei muito importante, você falou que não é o destino, né? Ou seja, algumas pessoas elas começam a falar assim, não, vou fazer dinheiro, né? E às vezes talvez não é aquela coisa que eu, não, vou correr atrás do dinheiro. Senão o dinheiro pra você foi um facilitador, igual você falou, né? Dinheiro, assim, se você só pensar só no dinheiro, é... Eu disse a tudo várias vezes. Tem muita grana, assim. De verdade, eu falo com eles, eu gosto muito de carro, gosto muito de moto. E eles, e eles, e eu falo, putz, cara, tem 5, 6 cabos, é pierre, os mais caros. E aí é muito legal quando você sonha ou você imagina a vida do cara com aquilo, né? É. Que é uma coisa extraordinária, né? Você fala, caramba, hein? Só que pro cara, depois que ele tem isso daí, vira ordinário, né? Vida, cara, eu já tenho, tá? Meu cara, barro, depois epux, blue e tal. É legal, é um sonho, uma vontade e tal. Mas também você vê que tem uma coisa comum. É. Pra ele, né? Né? Que duelo. Beleza, eu sou muito mais ligado a ter qualidade de vida. Ter... Verdade geográfica. Óbvio, ter dinheiro facilita muita coisa. Facilitador de túnel, né? Preciso pra quem tem família, sabe? Qual é o gasto, o dispo? É... Acho que é... Fale, em relação ao dinheiro, mas... Legal. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Que legal. E a parte de... A última das coisas... Que é a espiritualidade pra você. Um todo. Bom, eu desde, de novo, fui escolado, fiz catecismo, sou católico, né? Frequentei igreja por muito tempo, por influência da minha mãe pra realidade. Aquela que... Ela falou do mim. Do mim, né? É... Mas, hoje, eu tenho hábito, assim, de... Como a gente falou, né? Focar muito mais em... Meditar, entender como eu estou me sentindo. Em ser uma pessoa... É... Respeitar as pessoas. Ser uma pessoa ética. É... Ouvir numa sociedade em que eu consiga entregar valores. Que ela tenha transferência também. As pessoas me entendam, né? Que tem uma relação da minha imagem com uma pessoa boa. Isso, eu acho que já é uma... Enfortunadamente, bom, assim... Pensando em espiritualidade. E, normalmente, o que eu... Ouço é isso, né? Que... Que eu sou acessível. Eu sou uma pessoa... Com as que eu não mudei desde que eu comecei a nadar. Então... Eu fiz muito tempo em obra também. Tinha uma relação muito boa. Mas, era muito mais de autoconhecimento, assim... Que eu acho que tinha um sentido... E, etc. Ótimo. Muito bem. E, por último... Mas... Não menos importante... A duas coisas... Primeira delas... É... Como... Isso que a gente tá fazendo aqui... É... Pra não dar nem das pessoas, de fato. Quem que você considera uma pessoa legal... Pra vir aqui também... Tomar um vinho... Pra fazer... Sentar aqui... De bater esse papo... Também que você acha importante... Que... Também te inspirou nesse caminho... Né... Que a gente é uma parte importante... E que você vê que é uma pessoa legal... Pra bater um papo... Pra gente... Não necessariamente... Do esporte... Pode ser... Do caminho que for... É... Como a gente falou... Eu tenho um... Baita de boa referência... O... Audience... Auxa Marcia... Que é o... Co-fundador do mercado Bitcoin... Ele tem uma holding... Também... É o tem as empresas... Ele é um... Ele foi nadador... Inclusive... Então... Ele tem uma relação... Fantástico... O que a datação... É... Entregou ele... Como ele... A construção dele... Como pessoa... E hoje... Ele... Um baita de um empresário... Então... Ele tem uma... Uma visão muito bacana... Também... Do lado do esporte... E do lado empresarial... Acho que ele só... Uma pessoa... pois a nossa entidade vai contar com você e a última coisa que tem pra mim é uma das principais que a gente vai registrar né esse encontro de hoje mas dá pra você escrever aqui o seu nome de colocar, você vê que daqui a pouco vai tá cheio de nomes, histórias e tudo mais, mas não só isso uma parte muito importante também, Nikos, eu queria também que você nessa búdia também colocasse uma palavra que representa a sua carreira como em todo, é liberdade poética Bom pessoal, e também vocês que estão vendo aqui e tudo mais, comentem aqui em baixo o que vocês acham é muito legal a gente trazer, a gente pode ter um papo, porque o nosso objetivo é de fato trazer mais valor para as pessoas, transformar a vida das pessoas e mostrar principalmente que tudo é possível e tudo é alcançável e lógico a gente gosta muito de vinho também, então quem gostar de vinho é até melhor porque daí a gente já toma um vinho bom, a gente já bate esse papo e faz essa história de Nikos, é isso aí é escrito, escrito, pelo bloco foi a palavra, simples, porém é a base em depois se eu não, não é aqui, mas ninguém também está tudo né depois depois pessoal, vou ler lá, tá eu vou deixar lá em leilão, tá, tá, eu vou deixar lá em leilão, tá, eu vou Primeiro Depois a gente vai transformar esse episódio Na NFT E a gente vai vender também no mercado E vender também no mercado fechado Bom, pessoal Primeiro de muitos Nicolas Cara, obrigado por vir aqui hoje Contar um pouco da sua história Você, pra mim É um exemplo De pessoa mesmo Um cara que sempre foi no sensível Sempre mostrou que ser um ídolo Também faz parte de você Olhar pros outros E transformar as vidas De uma forma que você nem imagina Que você tá transformando Então, obrigado por vir aqui hoje Com certeza transformou muito a minha E por que eu vou fazendo isso Então, parabéns aí pela sua trajetória Muitos sucessos, me falou Hoje eu sou aí Nessa nova jornada Tenho certeza que vai ter mais sucesso aí Foi choca Espero acompanhar mais o programa também Com certeza Vamos acompanhando os próximos convidados É isso E o último brinde Daí sim Vai ter analisado, né? Bom dia Valeu, pessoal Vivo, Lê, fica nessa E vamos aí para as próximas Muito sucesso a todos E é isso Vamos pra cima E aí Vamos lá.